Um mês do pior dia da vida da Thaís, de 31 anos. A comerciante, que foi esmagada por um carro, segue internada no Hospital de Urgências da região noroeste. Apesar de todo o sofrimento que viveu e ainda enfrenta, já é possível sorrir. Nossa, tô morrendo, tô doida e fui embora pra ver isso. Dá pra sair. Thaís precisou fazer uma cirurgia de reconstrução das pernas e vem sendo submetida a alguns enxertos. Através de uma chamada de vídeo feita do leito onde está internada, a comerciante conta que o pior já passou e que, em breve, espera dar os primeiros passos. Tá tudo certinho, tá tudo prontinho. Só esperar a recuperação do enxerto, pra ver se tá tudo certinho. Mas eu tô bem, sem dor, tranquila, tô tendo muito bem cuidado. Já são 30 dias sem a alegria da Thaís aqui na mercearia, junto com a família, com os amigos, né? Eu tô aqui com o seu Jesus, com a dona Dina, que são os pais dela. A família trabalha, todo mundo aqui junto nessa mercearia. Agora, é uma falta gigantesca que ela faz aqui, né, seu Jesus? É, muita falta, viu? Nossa, é de doer o coração. Eu fico emocionada demais, sabe? O tanto que ela ajuda a gente e anima, sabe? Então, é doído, viu? A senhora tá aqui emocionada, porque eu fico pensando no coração de mãe, como é que tá? Muito apertado. Nossa, muito esperançoso que ela volta logo. Oh, meu Deus, é muito difícil, mas a gente tá vencendo. Agora, sobre o motorista, ele prestou alguma assistência? Vocês tiveram algum contato com ele ou nada? Não, ele só ficou durante o tempo lá no local. Só saiu depois que as polícias liberou, mas daí pra frente a gente nem conhece ele. O acidente foi no dia 19 de junho deste ano, no setor Jardim Pompeia, em Goiânia. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança. Thaís retirava alguns fardos de açúcar da carroceria da caminhonete. Ela aparece ao lado de uma cliente quando o motorista do carro bate contra a comerciante e a caminhonete. Thaís é prensada e tem as duas pernas esmagadas. A irmã dela estava dentro do veículo atingido e presenciou tudo. Se eu não estivesse dentro da caminhonete, era pra ser eu e ela. Porque tudo que a gente faz é juntas. Você teve medo de perder sua irmã quando viu ali ela caída? Eu não sei te responder isso. Porque Deus me deu uma sabedoria no momento que eu não sei nem explicar. A única coisa que eu sei falar é que eu não sei de onde arrumei força de fazer tudo o que eu fiz pra manter ela ali em santa consciência, por mais de tanta dor que ela estava passando. O motorista do carro permaneceu no local. Ele fez o teste do bafômetro que deu negativo. Mas a polícia constatou que o homem estava com a CNH vencida. Segundo testemunhas, o condutor é funcionário de uma oficina mecânica e estaria dirigindo o carro de um cliente. A família e os amigos da comerciante se reuniram na mercearia onde ela trabalha como uma forma de homenagem e também para pedir por justiça. A minha maior vontade é que ele nunca mais pegue um carro ou veja a luz do dia. Além da espera por justiça, todos estão ansiosos principalmente pela volta de Thais pra casa. Volta agora, Thais!